Descascar ovo é pior do que descascarado. Bem-vindo a mais uma dica do Jani. Hoje eu vou te ensinar como descascar o ovo de maneira rápida e eficiente. Quem não gosta de uma saladinha com ovo cozido? Dessa forma vai ser muito mais rápido para você. Para executar essa tarefa de descascar o ovo, a gente precisa de quê? Um copo d'água com um pouquinho de água. E o ovo cozido quente. A gente coloca o ovo dentro, depois pega e dá uma enérgica sacudida. Depois é só pegar o ovo. A casca inteirinha e o vinho descascado. Hum, que ovo maravilhoso! Ficou perfeito! Mais uma dica do Jani, espero você na próxima! Tchau! 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 Tchau!